E aí galera, tudo bom? Estavam com saudade? Pois é, estou novamente aqui para vocês fazendo um vídeo no YouTube mostrar um pouquinho, uma novidade para vocês muito especial. Por isso que eu estou aqui para fazer esse vídeo para vocês. Bem, a Apollo Trailer, vocês sabem, a gente já tem um histórico na fabricação de trailers para PCD, para deficientes. Traileres adaptados, né, para atender a esse público também que deseja viajar e ter o conforto. E agora eu vou apresentar para vocês o primeiro motorhome feito para PCD. Isso mesmo, o primeiro motorhome fabricado no Brasil, dentro de uma fábrica, de uma indústria, todo projetado e pensado para uma pessoa que tem deficiência. É isso aí. Vamos conhecer o projeto? Vamos lá. O primeiro detalhe importante que eu vou estar mostrando para vocês aqui é o acesso externo, tá? Então é uma porta um pouco mais larga, já pensada para passar com a cadeira de roda, né? Então é uma porta diferenciada, vocês podem observar, né? Ela tem uma largura maior, ele permite ter os degrais, tá? E também ele vai ter uma rampa para acessar com a cadeira. Aqui debaixo dessa porta, a gente levanta, eu tenho a rampa que eu vou puxar, essa rampa, ela vai esticar, alongar, e aí o cadeirante pode subir, acessar a parte interna do motorhome. Vamos dar uma olhadinha lá dentro, nos detalhes especiais que esse carro tem aqui dentro. Esse carro, ele foi projetado duas camas. Uma pessoa vai dormir aqui e a outra pessoa em cima na alcova. Aqui na parte de cima nós temos mais uma cama, tá? Essa cama aqui, ela é mais voltada a uma segunda pessoa, que vai ser o acompanhante do PCD. A pessoa que ela vai dormir aqui, vocês observem que essa cama, ela não é aquela opção de puxar, ela não é uma cama de casal. Ela é a cama de solteiro. E ela tem um espaço aqui, que esse espaço foi projetado, para que a pessoa, quando ela entrar com a cadeira de roda, ela possa circular dentro do motorhome. Inclusive, ela pode parar aqui e ela tem a opção de uma mesa para utilizar aqui de frente com a cadeira. Então, ou seja, toda essa área aqui, ela foi já pensada e calculada para ele ter todo o acesso. Lembrando que esse carro, ele foi projetado para atender a essa necessidade desse cliente, né? Com a utilização dele. Então, também tem os armários mais baixos, as gavetas inferiores, né? E também temos os armários mais altos, que aí a pessoa, que a acompanhante pode utilizar. Aqui também temos armário aqui embaixo e tudo mais. Baús, bastante armário embaixo. E na utilização do banheiro, ele também foi projetado para que tenha todo o acesso. Vocês podem observar que esse banheiro, ele possui duas portas. Ele é um banheiro que ele está todo forrado em fibra, ou seja, a hora que a pessoa for tomar banho e usar a cadeira, ela pode molhar o banheiro inteiro sem problema, tá? O chuveiro... Pode chegar aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Ele fica aqui atrás. Então, o chuveiro, ele é móvel, né? Para a pessoa poder utilizar. Ele tem pontos de ralo espalhado no chão, em dois pontos. Onde a água, ela pode escoar para os cantos, né? Sair. E aí a pessoa tem o acesso aqui, ao abrir o chuveiro, ao shampoo, sabonete. Tudo colocado mais baixo, né? Para ficar mais acessível. E aqui também, nós temos o vaso cassete. Tá? Onde a pessoa pode acessar aqui e utilizar o vaso cassete. Vocês podem perguntar, mas não está tendo barras de apoio e tudo mais? Bem, isso aqui vai ser colocado depois, como o cliente quiser, né? Tem gente que não tem força no braço, então não utiliza. Depende disso de acordo com a necessidade, tá certo? Aqui ele está com o modelo, uma cozinha completa. A cozinha importada, né? Onde a gente tem pia e fogão. Nós temos a geladeira aqui, tá? Essa escada, ela é removível, então você pode retirar ela, que é isso que você vai usar de acordo com a sua necessidade, né? Tem mais espaço. Tem esses dois puffs também, que pode ser usado ou não, depende da necessidade, né? Como vai ficar a circulação aqui. E tem a geladeira, nossa geladeira 12 volts. Aqui em cima nós já temos o ar-condicionado. E temos também a TV, né? Uma TV Smart TV. No banheiro eu não mostrei pra vocês, mas a gente também tem a máquina de lavar. Esses componentes todos que eu estou mostrando pra vocês, eles já vêm como item de série na linha do motorhome. Então não são itens opcionais. Placa solar, cozinha externa, TV, ar-condicionado de teto, isso tudo já vem como item de série pra motorhome. A gente fabrica a motorhome só na Sprinter, na Mercedes, tá? Por quê? Porque a gente entende que a Mercedes, ela traz um pouco mais de conforto. É um carro mais confortável, ele se iguala mais a carro, a automóvel e não tanto a caminhão. Então ele traz um certo conforto pra você dirigir. Só veículo zero, tá? A gente não trabalha com veículo usado, com chassi usado, então só em chassi zero. E ele já sai todo homologado certinho como motorhome na documentação. Então é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Você vai ter muito mais conforto e segurança nas suas viagens. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto especial que a gente desenvolveu. É uma oportunidade pra trazer pra essas pessoas que precisam viajar, ter seu momento de lazer e estarem aproveitando a vida. Então a gente tem muito orgulho hoje de ser uma das únicas fábricas no Brasil que trabalha com esse tipo de projeto. Você que quer saber mais informações, quer conhecer nossos produtos, quais os modelos que a gente tem, tanto na linha de trailer quanto de motorhome, Eu vou deixar abaixo aqui o nosso contato da equipe do comercial. E você pode entrar em contato, com certeza eles vão tirar todas as dúvidas. Acompanhe sempre a gente nas redes sociais, no Instagram, Apolo Trailer. E também no nosso site, apolotrailer.com.br Lá tem todas as informações dos produtos, a parte técnica, valores. E lá você pode também fazer um orçamento online. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente sempre vai estar à disposição aí pra recebê-los com muito carinho, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.